Fala galera, meu nome é Leandro Realista E no Cactofobia de hoje, mais uma parceria com o 7HC no ar Vai rolar a análise de Ben-Hur E antes de continuar o vídeo, deixa um like Porque isso ajuda muito a nossa divulgação Ben-Hur é uma regravação de um clássico dos anos 50 No qual acompanhamos a história de Judá Ben-Hur Ele é um nobre de Jerusalém, no período no qual Jesus Cristo vivia por lá Ele acaba sendo julgado injustamente pelo seu irmão Messala como traidor E acaba virando um escravo de Roma E então começa uma grande história de vingança entre esses irmãos O Ben-Hur original é um grande épico do cinema Pela grandiosidade de sua produção Pro período no qual ele foi feito, ela foi algo impensável Eram grandes monumentos que foram construídos Coisas de big inimagináveis pra aquele período E então todos que assistiram o filme original No período no qual ele foi lançado, se impressionaram muito com os efeitos E nos dias de hoje, apesar de grandioso e com belos efeitos O filme já não impressiona mais tanto por esse aspecto Ele traz sim requisitos técnicos muito bons e bem executados Mas o que vai te fisgar aqui é a história que é muito bem contada e trabalhada Ela traz boas diferenças em relação ao filme original Adaptando uma coisa ou outra pra que ela funcione melhor nos dias de hoje Temos Jack Houston vivendo o Judá Ben-Hur O protagonista da história Esse é o personagem que vai se construindo ao longo do filme Ele vai ficando mais e mais carismático Você vai gostando muito, vai se apegando muito a ele Depois de tudo que ele acaba passando pra chegar naquele momento final Que é o ápice do filme Podemos trazer uma comparação bem próxima do que vimos em Gladiador Temos Toby Cable vivendo o Messala Ele está incrível no papel, vivendo esse contraponto de Judá É um personagem que traz dúvidas, traz perguntas para si mesmo E assim como Judá vai se construindo ao longo da trama Tratando do aspecto religioso O primeiro Ben-Hur era muito mais religioso e apegado nesse sentido E nesse segundo temos Jesus Cristo vivido por Rodrigo Santoro Ele está muito bem no papel Você realmente sente a imponência do personagem E ele consegue com certeza criar alguns dos melhores momentos do filme Mas como eu já disse, esse filme não é muito apegado ao aspecto religioso Ele foca muito mais na relação dos irmãos Ele constrói laços muito mais fortes entre eles Mas a trama acaba se perdendo um pouco no final Aliás, a cena final desse filme é desastrosa Ela é bem ruizinha Ela traz uma música pop tocando ao fundo e fica tudo bem estranho ali Temos também o personagem de Morgan Freeman que está muito bem aqui Mas ele é muito desconexo de todos os outros personagens Parece que ele faz parte de um outro universo Esse é um filme que você com certeza vai gostar Porque ele é um filme que foi feito para agradar o grande público Ele não se apega muito ao roteiro que pretende revolucionar a indústria do cinema Mas é um filme extremamente divertido e empolgante Ele mantém o ritmo de edição bem acelerado e frenético São duas horas de filme, mas elas se passam bem rapidamente E no geral, Ben Ura é um filme extremamente competente Que na minha opinião não pode ser comparado com o original por não se tratar de um épico Ele tira um pouco o foco desse aspecto para criar uma relação melhor entre os personagens E esse é um filme que você provavelmente vai gostar bastante Por ele ser muito divertido e entregar exatamente o que ele promete E é uma ótima pedida para o seu próximo fim de semana no cinema Nota 4 Cactus Então é isso aí galera Deixa o like e se inscreva no canal para estar sempre recebendo as nossas novidades Siga nossas redes sociais E é isso aí, valeu, falou! Tchau!